Enigma Adoriente Muito gostoso O tema é recado das nossas senhoras É Opção 1, Nossa Senhora de Fátima O baralhinho azul e o baralhinho branco Você escolhe uma das duas opções da Nossa Senhora de Fátima Opção 2, Nossa Senhora Aparecida O baralhinho roxo e o baralhinho marrom Vamos ver quais são os recados das nossas senhoras para você Lembrando a vocês que você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva E vamos dar início a nossa tiragem Lembrando que é uma tiragem para várias energias Portanto, se não combinar com a sua Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199703 2199703 7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Jogamos buzos, tarô e também baralho cigano Se você não fez a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Opção 1, baralhinho azul Recado da Nossa Senhora de Fátima Para a sua vida Mentaliza aí, tá? Viva a Nossa Senhora de Fátima Qual o recado da Nossa Senhora de Fátima para a sua vida aqui? Do baralhinho azul Do baralhinho azul Viva a Nossa Senhora de Fátima Para quem escolheu o baralhinho azul da Nossa Senhora de Fátima Qual o recado da Nossa Senhora de Fátima? Vamos ver Mentaliza aí Mentaliza Vamos ver Quem escolheu a Nossa Senhora de Fátima Qual o recadinho do baralhinho azul? Viva a Nossa Senhora de Fátima Recado da Nossa Senhora de Fátima para a sua vida Compartilhe esse vídeo, marque seus amigos e venha fazer parte do nosso canal Para quem escolheu o baralhinho azul, qual o recado da Nossa Senhora de Fátima para a sua vida? Nossa Senhora de Fátima fala que você vai ter alegrias na sua vida Tem uma energia de início aqui de relacionamento, tá? É o início de relacionamento com a pessoa que você quer Essa pessoa volta para os seus caminhos Ela tira esse corte, ela tira esse bloqueio E volta para o seu caminho Essa pessoa pensa em você Os caminhos estão abertos para vocês terem uma reconciliação com essa pessoa Segundo recado Nossa Senhora de Fátima fala para você que Vão vir momentos de alegria Vão vir momentos de alegria Aonde você vai iniciar Em um trabalho Exatamente Você tanto quer a energia de um trabalho Você quer estruturar a sua vida Vai chegar essa mensagem, essa alegria para você Alguém te ajudando a conseguir um trabalho Vai vir a boa notícia Boa notícia falando da sua estabilidade Aonde você vai conseguir sim um emprego Para quem está trabalhando vai ser uma promoção Aonde você vai colher sim tudo aquilo que você plantou Se você é uma pessoa qualificada Você vai sim conseguir trilhar um caminho Seus caminhos estão abertos Vem melhorar para a sua vida E basta você assim também acreditar Para quem está em um relacionamento Momentos melhores chegando entre vocês Essa pessoa te ama Tem um arrependimento por alguma coisa que possa ter feito a você Mas eu vejo que vocês vão continuar numa harmonia As coisas vão melhorar para vocês Quem quer um novo amor Sim, chegando um novo amor na sua vida Basta você esquecer de vez a energia do passado As tristezas, as mágoas E seguir em frente Que esse novo amor está chegando já Basta você sair dessa energia Tirei a energia ruim Olha o que fica Alegria, novo amor nos seus caminhos Então o recado é esse da Nossa Senhora de Fátima Ela fala para você tirar a energia ruim Que você assim vai conseguir vivenciar O que você tanto quer, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, tá pessoal? Mentaliza aí Mentaliza o que você quer Deixe os seus comentários Participe no canal Compartilha esse vídeo Compartilha esse vídeo Para que você possa ter sim Tudo que você tanto quer Vamos para a opção número 2 O baralhinho branco da Nossa Senhora de Fátima Mentaliza aí Vamos ver Recado da Nossa Senhora de Fátima Para a sua vida Do segundo baralhinho Baralhinho branco Viva a Nossa Senhora de Fátima Deixe o seu nome nos comentários, tá? Para participar do sexto de oração Quem escolheu o baralhinho branco Da Nossa Senhora de Fátima? Vamos ver aqui Viva a Nossa Senhora de Fátima Por isso que eu falo que vale a pena ter fé Vale a pena acreditar Olha que coisa maravilhosa Viva a Nossa Senhora de Fátima Olha Recado da Nossa Senhora de Fátima Para você é o seguinte Muito parecido com o primeiro Você tendo êxito e felicidade Na sua área amorosa Com uma situação que está na sua mente Essa pessoa gosta de você Tem amor por você Sente saudade Pensa demais em você Tem muito sentimento aqui Vejo uma novidade acontecendo entre vocês Vejo encontros acontecendo Com essa pessoa que você tanto quer Que vai te trazer alegrias Felicidades E uma grande surpresa É uma situação que você achava Que estava perdida Mas não está nada perdido Essa pessoa vibra uma energia de amor Viva uma energia de desejo Essa pessoa vai sim voltar para os seus caminhos Quem está sem emprego? Seus caminhos estão abertos Nossa Senhora de Fátima fala Que você vai conseguir sim Através da espiritualidade Uma grande mudança na sua vida Se você está desempregado Pode ter certeza que você vai arrumar um emprego Porque eu vejo você Tendo encontros Esse encontro pode ser entrevista de empregos Pode ser uma sociedade Alguma coisa acontecendo na sua vida financeira Que vai sim te trazer uma estabilidade E vejo você mega feliz com essa notícia Viva a Nossa Senhora de Fátima Para o montinho número 2 Muito bom Deixe seus comentários Deixe seu like Deixe seu nome aí Na corrente de oração da Nossa Senhora de Fátima O WhatsApp para consulta é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Opção 3 da poderosa Nossa Senhora Aparecida Mentaliza aí Vamos ver para quem escolheu a opção 3 Nossa Senhora Aparecida Qual o recado da Nossa Senhora Aparecida Para a sua vida Vamos ver Viva a Nossa Senhora Aparecida Quem ama a Nossa Senhora Coloque amém nos comentários aí Viva a Nossa Senhora Aparecida Então pessoal Para você que escolheu aqui a opção 3 O baralhinho da Nossa Senhora Aparecida Bom Nossa Senhora Aparecida Fala para você o seguinte Sua vida Vai ter sim alegrias Porque você é uma pessoa boa Chega a ser até uma pessoa ingênua Mas tudo que foi tirado da sua vida Vai voltar Porque você é uma pessoa protegida Eu vejo aqui uma energia de surpresa Energia de acontecimentos Você é muito feliz Você tendo vitórias Através da espiritualidade As pessoas podem até tentar te enganar Mas não enganam a sua espiritualidade Os guias Vejo você conseguindo O que você deseja Você realmente Através da espiritualidade Você tendo uma felicidade muito grande Uma situação que saiu dos seus caminhos Te humilhando Uma situação que você foi injustiçada Ou injustiçado Essa pessoa volta nos seus caminhos Volta a precisar de você E volta na sua mão Essa pessoa vai te pedir perdão A pessoa volta arrependida Volta porque você é a pessoa da vida desse ser humano E vejo uma surpresa nessa situação Você tendo vitórias com uma pessoa que saiu dos seus caminhos Segundo recado da Nossa Senhora Aparecida Aqui eu vejo você conseguindo sim Superar os seus obstáculos Eu vejo para quem quer um novo amor Você sim vai viver um novo amor Mas para você viver esse novo amor Você tem que cortar Essa energia do seu passado Que você não consegue se desapegar É uma pessoa que não somou na sua vida E que te atrapalha bastante Outra situação aqui Que está sendo falada aqui Se você quer realmente mudar de vida Não esquente a cabeça com as pessoas Que estão se afastando de você A espiritualidade está tirando pessoas do seu caminho Justamente para você poder conseguir vencer na sua vida Eu vejo que a pessoa que escolheu aqui Esse montinho número 3 Da Nossa Senhora Aparecida São pessoas que sofreram bastante São pessoas que passaram por muita dificuldade Mas Nossa Senhora Aparecida Trazendo para você a vitória, a surpresa e a alegria Ou seja, iniciando um novo ciclo na sua vida Que você vai perceber sim Que você vai conseguir seus objetivos Com muita força Movida pela Nossa Senhora Aparecida Aqui nos seus caminhos Muito forte essa opção aqui Fala de amor próprio Fala de se colocar em primeiro lugar Tem pessoas aqui que escolheram Essa opção de Nossa Senhora Aparecida Que tem excesso de humildade E não se pode ter excesso de humildade também não Tá pessoal? Senão as pessoas te atropelam Opção 4 Baralhinho marrom Nossa Senhora Aparecida Opção número 4 Vamos ver pessoal Mentaliza aí Recada a Nossa Senhora Aparecida Para a sua vida Montinho número 4 Baralhinho marrom O que a Nossa Senhora Aparecida Está trazendo para você hoje Mentaliza aí Canal Enigma do Oriente O canal da coruja Então pessoal Para você que escolheu aqui O montinho número 4 Você que está fazendo algum tipo de magia Para alguém voltar para a sua vida Eu vejo êxito Eu vejo você conseguindo fazer essa pessoa voltar Novidade Surpresa no seu caminho Você ficando muito alegre Com uma relação sólida Aonde você vai conquistar o que você tanto quer Através dessa magia Desse feitiço Ou dessa oração Ou até dessa reza Nossa Senhora Aparecida Fala que essa pessoa sim Você vai ter êxito Através desse feitiço Que você está fazendo A pessoa gosta de você também Senão você não teria êxito Segunda situação aqui Nossa Senhora Aparecida Fala Para quem quer novo amor Novo amor chegando Essa pessoa você vai conhecer do nada Essa pessoa vai mudar a sua vida É uma pessoa que ao te ver Ela vai querer um relacionamento com você de cara Você vai ficar até assustado ou assustada Mas aqui fala para você deixar Se envolver Isso vai te trazer equilíbrio para a sua vida E você vai conseguir realizar os seus sonhos Uma grande transformação Nossa Senhora Aparecida Fala para você não ter desconfiança Dessa pessoa que está chegando Não fique com medo Você vai ter medo de se envolver Mas aqui fala para você não ter medo Outra coisa que sai aqui Pessoas que escolheram esse montinho em quatro Conseguindo ter êxito na vida financeira Prosperidade chegando Novidades Parcerias para você conseguir alguma coisa Na área financeira Surpresas boas Aqui fala que você é uma pessoa protegida Seu anjo da guarda está do seu lado E ele está trazendo um equilíbrio Uma estabilidade Para você realmente equilibrar a sua vida financeira Gratidão Compartilhe esse vídeo Marque os seus amigos E venha fazer parte do canal Enigma do Oriente Consultas particulares Promoção de cinco perguntas WhatsApp é o 2199-703-7548 Est vocabular a sua vida financeira Agora Obrigado.